E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky e Filhos da Luz aqui do canal Naitzel Games. Pois é pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês uma atualização de como nós conseguimos escapar dos ataques dos dragões sombrios. Pois é pessoal, na última atualização que o Sky teve eles mudaram a tradução de dragão negro para dragão sombrio, o que é algo muito positivo porque a gente tem que tirar o teor pejorativo que a palavra negro tem. Então é uma mudança ótima que a TGC teve, parabéns TGC por mudar essa palavra nessa tradução. E sobre outras atualizações, gente, no final do ano passado, sem querer, a TGC acabou corrigindo de forma não intencional um dos bugs que todo mundo utilizava para escapar do dragão sombrio. Onde a gente clicava na engrenagenzinha lá no canto superior direito, em seguida nós clicávamos no menu para ir para o lar, deixávamos essa janela aberta e não levávamos dano, não perdíamos luzes aladas pelo ataque do dragão sombrio. Como vocês puderam ver no vídeo agora, eu acabei de sofrer um ataque fazendo dessa forma, hoje dia 17 de fevereiro, então essa forma não funciona mais, beleza gente? Mas não se preocupem porque a outra forma de escapar do ataque do dragão sombrio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é só ter risada aqui com o Sky Kid porque eu achei muito engraçado que o Sky Kid ficou girando no balanço após sofrer o ataque. Bom gente, como é que a gente faz agora então? A gente clica no menu de expressões, clica para ir para o lar e deixa esse menu aberto sem clicar em nada que vocês vão ver que funciona e a gente não leva dano do ataque do dragão sombrio. A gente não perde luz alada, a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser, basta clicar no menu de expressões quando um dragão sombrio vê a gente, em seguida a gente clica no menu para ir para o lar, só que a gente não clica para ir para o lar e a gente não cancela a pergunta para ir para o lar. A gente deixa esse menu aberto. E essa forma de escapar do dragão sombrio, a gente funciona várias vezes seguidas com o mesmo dragão, não se preocupem que vocês não vão perder suas luzes aladas. Só que claro né gente, sempre que tiver alguma atualização no Sky, a gente tem que testar para ver se sem querer ou propositalmente ou não, a TGC acabou corrigindo esse bug em que a gente consegue estar realizando para fugir do ataque dos dragões. Outra forma galera, é ficar spamando, clicando várias vezes em algumas expressões específicas conforme vocês podem ver agora. O dragão me viu, abre o menu de expressões e clica numa expressão repetidamente até que o dragão sombrio vá embora gente. Tem algumas expressões que funcionam, eu vou mostrar para vocês uma pequena lista de todas as expressões, digamos assim comuns né, já que são dos reinos e não são expressões de temporadas que funcionam. Só que um alerta gente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que nem sempre funciona. Tenho a expressão sempre nas expressões recentes, porque como vocês puderam ver, o dragão sombrio me viu, eu fiquei procurando uma expressão diferente, eu demorei para achar essa expressão e acabei sofrendo o ataque do dragão sombrio e perdi algumas luzes aladas. Então sempre tenham as expressões que vocês desejam utilizar para fugir dos ataques dos dragões sombrios nas expressões recentes. Então agora eu estou utilizando a de desmaio, já que ela estava nas expressões recentes. Vocês podem ver que o dragão sombrio não está me atacando, ele fica procurando o seu próximo alvo até que ele vá embora e aí sim vocês podem parar de spamar e de ficar clicando repetidamente nessa expressão. Beleza gente, agora quais expressões funcionam? Tem algumas expressões de espíritos de temporadas, mas as principais dos reinos comuns são essas que eu estou mostrando para vocês. Essa imagem eu peguei lá do Twitter do John Sky. E é isso gente, então sempre que algum dragão negro vê vocês, vocês peguem e spamem, fiquem clicando diversas vezes repetidas nessa expressão. Por que que essa forma é muito importante para a gente fazer o bug para fugir do ataque do dragão sombrio? Lá no Eden gente, se a gente fizer o bug pelo menu de expressões para ir para o lar, a gente vai voar para longe e lá tem cristais da escuridão, lá tem pedras, lá tem tempestade. Então é com quase total certeza que alguma coisa a gente vai acabar encostando e vai perder as nossas luzes aladas. Essa forma aqui galera, que eu estou mostrando para vocês, então é bom para a gente utilizar lá no Eden, nos dragões que tem lá. Mas aqui no cemitério, no sertão dourado, eu não recomendo, porque vocês podem ver que eu estou fazendo diversas vezes e após a sétima vez que o dragão me vê, ele vai me atacar sem chance de fugir, de escapar, de me esconder. Há relatos galera, que da quarta vez que o dragão te vê em diante, você já sofre um ataque. Eu não sei por que, para mim, aqui foi somente na sétima vez. Eu conhecia essa regra de que se o dragão te viu três vezes, na quarta vez ele vai te atacar. Então evitem ser vistos pelo dragão mais de três vezes, beleza gente? Vocês puderam ver que eu escapei sete vezes do dragão sombrio, na oitava vez ele me atacou. Eu já fiz testes ano passado, utilizando esses bugs de ficar clicando repetidamente na expressão, eu conseguia fugir do mesmo dragão três vezes, na quarta vez eu era atacado. Então eu prefiro manter essa regra do que correr o risco. E eu prefiro muito mais, mesmo assim, fazer o bug do lado. Porque você vai voar para longe? Vai. Mas você não vai perder as suas luzes aladas de jeito nenhum. Você não vai correr o risco de ficar procurando alguma expressão, caso ela não esteja nas suas expressões utilizadas recentemente. E é isso gente. Mas como eu falei para vocês, lembrem-se de não utilizar o bug de ir no menu de expressões e clicar para ir para o lar lá no Éden. Como eu falei, a gente é com quase total certeza que lá você vai acertar algum cristal da escuridão, alguma pedra vai te acertar, já que você vai voar muito longe, lá tem muito vento, e vai ser pior para você. Você pode parar em algum local em que você não vai conseguir sair. Então, lá no olho do Éden, faço o bug pelas expressões, clicando repetidamente em alguma das expressões. E aqui eu deixei uma cena para vocês de um dragão negro me atacando. Ah, caso vocês tenham alguma mesa, ou fogueira, ou balanço, ou gangorra, e algum dragão veja você lá no olho do Éden, você conseguir colocar um desses itens e sentar, aí sim, você vai ficar no mesmo local e não vai voar para longe, como vocês puderam ver agora. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, de compartilhar com os amigos de vocês que jogam Sky. Me sigam lá nas redes sociais, gente, que é muito importante para a nossa interação diária. Um beijo, um forte abraço em todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo ou live, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho